Fala galera, tudo bom? Eu sou a Thaís do Traçá e está começando mais um Zina Sonora. No programa de hoje recebemos o Feiticeiro Julião e o Deleu Wilson. Vamos ver o que eles prepararam pra gente? Compositor e multi-instrumentista, o nosso primeiro convidado do Zina Sonora de hoje possui dois discos lançados e mescla rock rural com sonoridades no Nordeste. Recebam o Feiticeiro Julião. Estou doendo demais Ardendo o meu peito, está doendo o fim Nós dois Doendo até demais Está doendo demais Ardendo o meu peito, está doendo o fim Nós dois Doendo até demais A estrada é quem diz Quem tem medo de voar Corre o sério risco de não ser jamais feliz Mas o tempo é imortal Mas o tempo é imortal Eu cansado vou seguir A estrada que não leva pra um lugar final Está doendo demais Está doendo demais Como dois? Está doendo o meu peito, está doendo o fim Nós dois Nós dois Doendo até demais Como dois? Está doendo o meu peito, está doendo o fim Nós dois Doendo até demais A estrada é quem diz A estrada é quem diz A estrada é quem diz Quem tem medo de voar Corre o sério risco de não ser jamais feliz Mas o tempo é imortal Mas o tempo é imortal Eu cansado vou seguir A estrada que não leva pra um lugar final Está doendo demais Arde no meu peito, está doendo o fim nós dois Doendo até demais Está doendo o fim nós dois Doendo até demais Está doendo o fim nós dois Doendo até Eu comecei a minha carreira solo de Feiticeiro Julião em 2011 Mas já tinha tocado em algumas bandas Tocando guitarra mesmo Recentemente eu decidi Entrar no mundo da viola caipira Nos últimos anos E agora lancei esse disco chamado Feitiço de Viola Voltado pro lado das canções, do canto Mas essa trajetória tem um tempo aí Desde criança eu gosto de mexer com música E dançar Mas profissionalmente acho que desde 2008 2010 Alguma coisa assim Eu tenho uma banda com meu irmão Com alguns amigos e tal Uma coisa autoral Eu componho desde meio Desde que eu sou jovem Mas nos últimos anos Que eu tenho um pouco mais de domínio Assim Trabalho até com publicidade E etc Jingle É isso Vou morar em Atlântida Cidade suboceânica Vou descer pelo mar azul Aqui só posso cantar o blues Não tenho trato para ser um funcionário Não tenho saco ser artista no armário Faz tanto tempo Eu pensei em te contar Eu tô pensando em me mudar pra outro lugar Vou morar em Atlântida Cidade suboceânica Descer pelo mar azul Aqui só posso cantar o blues Vou morar em Atlântida Vou morar em Atlântida Cidade suboceânica Descer pelo mar azul Aqui só posso cantar o blues Bom, eu volto Bom, eu venho pra viver Bom, eu volto Bom, não esqueço de você Morar em Atlântida, cidade sub-oceânica Descer pelo mar azul, aqui só posso cantar o cruz Morar em Atlântida, cidade sub-oceânica Descer pelo mar azul, aqui só posso cantar o cruz Morar em Atlântida, cidade sub-oceânica Descer pelo mar azul, aqui só posso cantar o cruz Morar em Atlântida, cidade sub-oceânica Descer pelo mar azul, aqui só posso cantar o cruz Le 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 le, ala lala lara le 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 le, ala lala le 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 Descer pelo mar azul, aqui só ombre azul, aqui só a bola Pa 18 Cauta à década de um developer, com uma mensagem online R convenience online Tomita x Esse primeiro clipe chamado Vou Tirar Você Da Cara Foi o que meio viralizou na época, aqui em 2011 Era uma música de juvenil Gravei, criei uma parte nela também Adicionei uma parte da minha composição E aí o Jean Santos, que é um grande amigo Fez esse clipe A gente criou até uma dança, uma coreografia Chamamos uma galera E aí terminou na época Fez sucesso aqui A maioria das pessoas que me conhecem Termina sendo por essa música Aí depois que eu lancei esse clipe Do Vou Tirar Você da Cara Junto com o EP Eu decidi fazer o meu disco Aí o meu segundo disco eu já quis fazer Uma coisa mais cabeça Eu estava estudando música Eu quis experimentar Na forma, tentar ampliar As fronteiras Da linguagem musical Pernambucana, inclusive E aí é um disco mais experimental Cabeçudão, não teve muita repercussão Porque ficou naquele limbo Entre a música instrumental E a música pop Que eu tenho muito a ver Um, dois, três, um, dois A bruxinha não quer mais lhe ver A bruxinha chuca A bruxinha não quer mais Bruxinha não quer mais lhe ver A bruxinha chuca A bruxinha não quer mais lhe ver Eu passando frio, fome e sono Eu esperando aqui faz quase um ano Eu há tanto tempo sem lhe ver Eu até já sonhei com você, baby A bruxinha não quer mais lhe ver A bruxinha acho que a bruxinha não quer mais Bruxinha não quer mais lhe ver A bruxinha acho que a bruxinha não quer mais Eu passando frio, fome e sono Eu esperando aqui faz quase um ano Eu há tanto tempo sem lhe ver Eu até já sonhei com você, baby A bruxinha não quer mais lhe ver A bruxinha acho que a bruxinha não quer mais Bruxinha não quer mais lhe ver Então depois do Feitiço do Mácula Que é o meu primeiro disco mesmo Eu decidi por uma outra linha que eu estava tocando viola caipira já, e cantando, compondo mais coisas, então eu decidi voltar para o lado da raiz mesmo, uma coisa tanto regional quanto popular, e o grude, a música que gruda no ouvido e tal, então eu fiz de lá para cá, de dois anos para cá, fiz umas 60 músicas ou mais, e aí lancei esse Feitiço de Viola, que é o meu disco que eu lancei agora em março, e aí a repercussão está sendo bem positiva, justamente por isso, as crianças gostam, quem ouve, quem é eclético gosta, então tem a ver. Já tem um hit chamado Atlântida, e essa música é uma música que eu fiz por um lado bem politizado, sobre a situação que está acontecendo, uma certa perseguição aos artistas, e também aquele papo de vai para Cuba, então o que me inspirou foi isso, de vai para Cuba, não, poderia ir para Cuba, mas vou para Atlântida, que é uma lenda, que disse que havia uma cidade que foi engolida pela água, mas que era uma cidade mais evoluída e tal, então eu fiz essa música, Atlântida, acho que é a principal desse Feitiço de Viola, né? Eu sonhei com você ontem de manhã, só querendo lhe ver, hoje não vai dar não, ainda na fronteira, morena primeira, canto pra que seja verdadeira essa canção, Flor de laranjeira caso você queira, eu me entrego nessa sexta-feira em tuas mãos, eu falei pra você coisas do coração, só pra não esquecer, toco esse violão, e aí, tá curtindo? Então fica por aí, que já já tem muita música com Deleu Wilson. Tchau, tchau.